Eu sempre tive vontade de participar de reality. Sem dúvida nenhuma, entrando com ele, eu me sinto muito mais segura do que se eu entrasse sozinha. O segredo do nosso relacionamento é mais a parceria. É. A gente se entende muito no olhar. Ela briga com tudo. Eu brigo sozinha, porque eu brigo ele ri.